É, 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 é a revolta do povo brasileiro Revolta do povo que trabalha o ano inteiro Revolta do povo que precisa do dinheiro Mas não recebe ajuda do governo Claro que é, porra 2014 chegou e a Copa do Mundo também E com a Copa do Mundo é vai os bingo que vem Cheio de ouro, cheio de prata, cheio de euro Cheio de dólar, cheio da libra esterlina É disso que nós gosta, então deixa preparado Todos os fuzil, joga na cara do bingo e fala Bem-vindo ao Brasil, já que tô em plazo pra cá Pra deixar seu dinheiro aqui, deixa eu te ajudar Passei ele todo pra mim E já te dou papo reto que é pra não reagir Porque se tu reagir, tua casa vai cair Então fica tranquilinho se você quiser sair Vivo aqui do Brasil e voltar pro seu país E você se perguntando por que de tanta revolta É só prestar atenção que eu vou te dar a resposta Esse governo do caralho que não liga pro povo Gasta bilhões com o estádio e com o aeroporto Enquanto o trabalhador que por mês recebe esmola Fica aí sem hospital e as crianças sem escola É fácil se eleger e fica aí prometendo O difícil é fazer algo depois que foi eleito A cada dia que passa Esse país só piora Aí tá explicado por que de tanta revolta É a revolta do povo brasileiro Revolta do povo que trabalha o ano inteiro Revolta do povo que precisa do dinheiro Mas não recebe ajuda do governo É a revolta do povo brasileiro Revolta do povo que trabalha o ano inteiro Revolta do povo que precisa do dinheiro Mas não recebe ajuda do governo MT Produções É o som que detona É o Bzim SP Medune mó responsa DJ Marquinhos É nóis que tá Pichadão é o morro doce O bonde freguesia É nóis DJ Marquinhos Tá ligado? Claro que é, porra O bonde freguesia